Secretário de Turismo, Salmito Filho, como é que está a Nova Beira-Mar, o projeto? Bom, em plena execução, as duas primeiras etapas, vamos inaugurar agora no mês de março e a nossa programação é começarmos a ir embora da Beira-Mar para aprontar antes da Copa de 2014, que é a terceira etapa da obra da Nova Beira-Mar. Essas duas etapas, o que é que compreende agora? Essas duas etapas, a primeira etapa é o mercado dos peixes, o novo mercado dos peixes, e a segunda, o novo espigão da Desbargador Moreira, que já está a sua base de pedra pronta, e falta agora só urbanizá-lo. Entrega quando? Nós vamos inaugurar as duas primeiras etapas até o mês de março de 2014. O total desse projeto da Beira-Mar é o quanto? O orçamento global, 232 milhões de reais. E o senhor acha que fica pronto esses dias em março e tem mais as outras etapas que compreende? É, a terceira etapa é a engorda da Beira-Mar, o aterro. E quanto? Que nós, cerca de 50 milhões de reais, nós queremos começar o quanto antes, para, antes da Copa de 2014, nós já termos a terceira etapa concluída. E a quarta etapa nós queremos começar ainda no primeiro semestre de 2014, e a quinta etapa somente depois da Copa de 2014. A quinta e última etapa. Queremos concluir a obra da Nova Beira-Mar em 2015. A quinta e última etapa.